No programa, falando dessa belíssima festa e parabenizar o prefeitão aí, o prefeitão Carlão Camargo que tá por aí já E tirei uma foto com ele, chique, hein? Tudo por fazer ali, pessoal, da Super Tupi também, tá por aí É com você, DJ Caio! Alô, galera, aqui é Michel